E aí pessoal, mais um Formiga na Tela, hoje com o clássico do terror de Clive Barker, Candyman. Bom, já vamos deixar claro que o nosso objeto de interesse aqui é o conto The Forbidden, que o Clive Barker lançou ali por volta de 84, 85, você lembra o ano exato? É que os dois livros de sangue foram lançados entre esses dois anos, né? Eu não lembro em qual deles que ele estava. Sim, sim, é, exatamente. O The Forbidden, né, que aqui é chamado de Candyman, ele faz parte do Books of Blood, né, que é a Darkseid, inclusive essa é uma edição da Darkseid também, que lançou o conto separado antes por causa do seu valor e seu impacto cultural, mas ele faz parte de uma coletânea, né, que é o Livros de Sangue, que a Darkseid está lançando agora. Então, provavelmente, né, é óbvio, né, eles não iam lançar o Livros de Sangue depois incompleto, né, então acredito que esse conto vá figurar nessa coletânea, aí eu não botei as mãos nela ainda pra conferir, não sei, também não procuramos essa informação antes, mas, enfim, a gente acha que o Candyman em si, o The Forbidden, ele merece aqui um Formiga na Tela dedicado especialmente a ele, inclusive essa edição da Darkseid, apesar de meio fininha, afinal de contas ela só tem um conto e só tem um artigo, né, falando sobre o texto original e suas adaptações pro cinema, né, que nada contra, tá, mas, assim, o primeiro Candyman, que é o único que eu considero, na verdade, ele é legal, mas é só mais um slasher, né, vamos falar a verdade, né, o conto é muito mais interessante e acho que ele até entra naquela categoria que a gente comenta, na ficção científica, né, que é difícil você trazer certos elementos da literatura de terror para o audiovisual, então é necessário fazer algumas coisas que se tornem mais palatáveis para o grande público, né, e o slasher é realmente um negócio que é mais fácil da galera abraçar, né. Não, sem falar que no começo dos anos 90, quando o filme foi feito, o slasher era um gênero que estava no, não vou dizer no seu auge, né, mas já estava, assim, completamente consolidado no público e era provavelmente o gênero de terror que era mais feito, até porque, né, venhamos e convenhamos, é também o gênero de terror mais fácil de você produzir, porque você coloca uma fantasia genérica num idiota qual que é uma faca na mão e você tem um vilão de slasher pronto, né. Exato, exato. Não é tão complicado assim. Mas uma coisa que você falou, assim, em relação, só para a gente passar essa coisa do filme, primeiro, o impacto do filme, a relação filme-livro, ela, de fato, o livro, o conto, ele é muito mais interessante, mas o filme ajudou a consolidar a imagem do vilão de uma tal forma que é o título do livro, né, embora não seja o título do conto, o conto se chama The Forbidden e aí os caras colocaram Candyman na capa porque era para ser reconhecível, né, tipo Blade Runner e o Android sonham com ovelhas elétricas, né, era muito mais reconhecível. E realmente, você falou da coisa do terror, não é nem só do terror, tem aqueles da ficção científica, você também mencionou, e da fantasia, quando você depende muito de elementos narrativos que provocam e desejam a imersão do leitor, é muito difícil de você ressignificar esses elementos de uma mídia para outra. E no caso conto-livro, eles escolheram a saída mais fácil. Eles simplesmente pegaram algo que no conto era quase que completamente abstrato e transformaram no que há de mais concreto possível, que é um assassino slasher, que é a coisa mais palpável possível. E o livro, o conto, ele é interessante, muito mais interessante por causa disso, porque ele, mesmo não sendo um conto, vai, por um conto até que ele é longo, vai, estaria sendo injusto se dissesse o contrário, mas assim, ele consegue condensar um grande número de ideias num espaço muito curto, porque ele é essencialmente um conto sobre mitos. Ele fala sobre a consolidação da mitologia em uma comunidade, em uma sociedade. E ele faz isso de uma maneira que é muito relacionável, porque a escolha do Barker de tornar o seu campo mitológico uma coab, o lugar onde se passa a história é uma coab. E mesmo para nós aqui brasileiros, acho que não tem nada tão relacionável quanto a ideia de uma coab, um conjunto habitacional, onde um monte de pessoas pobres fazem o que é possível para sobreviver, e você tem um lugar que é completamente abandonado pelo poder do Estado, o que nesse caso, nessa alegoria que o Barker coloca no conto, significa também que são pessoas abandonadas pelo processo civilizatório. E quando você tem o abandono do processo civilizatório, o que toma o seu lugar é o mito, são as alegorias que fazem com que as pessoas sejam mantidas no lugar. Para usar a frase do grande Moff Tarkin do primeiro Star Wars, o medo mantém as pessoas na linha. E no caso, o medo que existe no conto é uma lenda urbana. E a partir dessa coisa da lenda urbana, o Barker desenvolve um terror que é muito mais psicológico e psicologizante, porque mexe com a própria percepção do leitor, do que algo de sobrenatural. Existe algo de sobrenatural no conto, mas não é um negócio explícito. Da mesma forma que não há um slasher como a gente vê no filme, também não é uma história de fantasma e monstro, como outras pessoas poderiam ir interpretando. Exato. Eu acho... Bom, a gente já estava atropelando a sinopse, então eu vou corrigir isso agora. O The Forbidden, o Candyman, ele conta a história através de uma protagonista chamada Ellen Buckanan, que está desenvolvendo um trabalho acadêmico sobre grafites e pichações. E conforme isso acontece em qualquer centro urbano, essas coisas ficam concentradas mais nas periferias. E ela vai ali na região de Spectre Street, que é um lugar assim, é tipo uma Baltimore dentro de Londres, por assim dizer. Ou também, você citou Coab também, eu acho que para o habitante de São Paulo já pensa em algo até um pouquinho pior, que é o Projeto Singapura, que é algo que a gente conhece bem aqui. E ali, durante o desenvolvimento do trabalho dela, ela percebe que, começa a conversar com uma ou com outra pessoa, ela percebe que talvez os interiores desses conjuntos sejam tão mais enriquecedores para o seu trabalho quanto os espaços exteriores. E ela resolve investigar isso. E é a partir daí que ela entra em contato com o tal, a tal da entidade, entidade não, desculpa, com o tal do assassino mítico que existe dentro da, assim, do boca a boca desse pessoal que mora lá. Bom, enfim, falando assim, parece algo que renderia no máximo um curta-metragem, mas tem muito mais coisas a se investigar aí, até porque o Clive Barker, para mim, ele é um autor, cara, que eu gosto muito de Clive Barker como autor, mas eu acho que as adaptações das suas obras, elas sofrem demais, né? Inclusive Hellraiser, que todo mundo adora, eu já não gosto tanto, eu prefiro muito mais aquilo na literatura do que no audiovisual. Até porque eu acho que ele trabalha com ideias que são muito próprias, que dependem muito da participação do leitor, né? E o Candyman, ele... Eu acho que ele tem um impacto maior, assim, para nós aqui, que, principalmente, que moramos perto de periferia, conhecemos aí o tipo de realidade que ele está construindo aqui, né? Que ele está, como é que se diz? Reproduzindo aqui. E no caso da Ellen, cara, parece bastante deliberado e bastante adequado que ela seja uma mulher já de uma classe abastada, né? Que seja alguém que vive dentro de um tédio burguês, que acaba se deslumbrando com as camadas mais baixas, né? E é um pouco isso que leva, né? Além da morbidez que leva muita gente a procurar saber mais sobre coisas bárbaras, sobre assassinatos e tal, existe essa questão da classe, né? De alguém que está lá em cima, ah, deixa eu ver o que está acontecendo ali, né? Isso é algo que a ficção, ela mostra bastante, porque acontece bastante na vida real. Não tem como, né? A arte imita a vida de um jeito ou de outro. E, além disso, né? Você vê que existe também a questão... As questões familiares dela. Ela vive num casamento. Essa questão do tédio é potencializada por um casamento também que já não funciona mais, que vive à custa de uma acomodação de ambas as partes, né? Eu acho que esses detalhes, eles são muito importantes pra gente, sei lá, pegar na mão dessa personagem e ir embora, ver o que vai acontecer lá no final. E você falou dos aspectos sobrenaturais do The Forbidden, cara. Eu acho que, assim... Sim, eles são bem sutis, mas até determinado ponto, né? Eu acho que o final do conto ele dá uma escorregada, porque ele meio que quebra esse equilíbrio sutil que tava sendo construído ali. Porque existia algo ali que meio que lembra um pouco a primeira temporada de True Detective, né? Tipo, existe ou não existe o sobrenatural. E chega ali num ponto que as coisas, tipo, entram rasgando de um jeito que acaba... Sem dar um spoiler, é claro, tá? Ninguém aqui vai estragar a experiência, que é uma experiência bem bacana, embora rápida. Mas fora isso, eu acho que o raciocínio... que ele propõe aqui, ele é, sabe... É muito bacana e é um negócio que fica em você depois que acaba. A gente sempre fala aqui do... Sempre comentou aqui dessa peculiaridade dos britânicos de trabalharem com uma questão do ambiente. Talvez preocuparem-se mais com o ambiente de suas histórias do que outros autores de outras partes do mundo, né? Então, a gente já aludiu isso aqui várias vezes, né? A gente falou da Vida Secreta de Londres. A gente falou de Do Inferno também entra... Eu não vou falar o nome do autor aí pra não te deixar chateado, tá? Mas enfim... Do Inferno é um caso. E nós falamos também do Aqui, do Richard Maguire, né? Que também tem muito a ver com essa questão do local, daquilo como personagem, como parte, assim, fundamental da construção da narrativa. E eu acho que nesse ponto, cara, o Candyman, ele é um estudo de caso pra gente discutir também os conceitos de psicogeografia e por aí, né? Sim, principalmente porque... Eu acho o seguinte, cara. Candyman tem duas leituras principais que a gente pode fazer. Uma que é sociológica, tá? Então, primeiro eu falo sobre essa bola que você levantou da questão da classe da Ellen. Tá completamente certo, cara. Existe ali uma questão social que é a do tédio burguês. E esse tédio burguês, ele se reflete de que maneira? É uma pessoa que é de uma classe entediada, porque ela é abastada, ela não passa privações. Então, a aventura, a sensação de deslumbramento que ela procura é justamente emergindo nesses locais onde toda a civilização que provoca o tédio que ela vive porque ela não tem conflitos na sua vida, existe. E não deixa de ser curioso que ela vá atrás dessa ideia de pichações e de grafite, porque a pichação e o grafite são formas de pessoas que vivem em locais que foram abandonados pelo Estado, que são locais que foram abandonados pelo processo civilizatório dentro daquela lógica que eu explicitei antes. É uma maneira de eles delimitarem verbalmente, assim, de forma, delimitar com signos aquele território que agora foi reclamado por essas tribos que ali o ocupam. Pô, você falou, você, realmente, você mora bem perto da periferia de São Paulo? Eu moro no centrão aqui, do lado da Sé. São dois lugares, cara, que a gente não precisa andar muito antes de visitar locais que a gente vê que são completamente abandonados por qualquer tipo de organização social. E quem é que reclama esses locais? Pessoas que vivem à margem, pessoas que vivem uma vida que é completamente distinta de pessoas de classe média em um tal nível que até a linguagem que eles usam é diferente. Eu não estou nem me referindo só à questão, por exemplo, de gírias e neologismos. Tem a ver também com essa própria questão da pichação do grafite, que é uma linguagem, é um conjunto de signos feitas por pessoas que se comunicam à margem da sociedade. Então, essa já é uma primeira leitura que dá para fazer do Kenman, que eu acho, aliás, muito interessante que o Barker utiliza, porque Londres, historicamente, é uma cidade de camadas. Londres, na verdade, são diversas cidades construídas umas sobre as outras, e a gente está falando da sociedade inglesa que, enfim, eu espero que o amigo espectador não precise de maiores explicações, a gente está falando de uma das sociedades mais hierárquicas que existem no mundo. E também tem o aspecto mítico, porque da mesma forma que você participa, todo o Estado, toda a sociedade, é um conceito. E para você ter uma certa percepção de pertencimento a essa sociedade, você precisa de signos abstratos com os quais você se identifique. É assim que mitos e lendas urbanas surgem. Você cria ideias que ocupam um espaço de medo que seja maior do que a própria realidade. E não deixa de ser interessante que a Ellen acabe se interessando por causa desse tipo de coisa, porque também é um sintoma de uma pessoa que não convive com aquilo. Para uma pessoa que mora na periferia, a criminalidade e a morte são parte do seu cotidiano, e inclusive brutalizam muitas pessoas. É uma chaga social muito séria. Mas para pessoas entediadas de classe média, aquilo provoca uma sensação de deslumbramento, porque é como se fosse um mito. É uma história que não pertence à sua realidade. E ela vai atrás por causa dessa sensação de deslumbramento. E mitos ganham força, aqui a gente já entra, você falou da vida secreta de Londres e tal, desses nossos queridos autores, e na sua própria resenha você cita o Gaiman, e é um tema, por exemplo, que é muito caro ao Neil Gaiman, principalmente, por exemplo, em Deuses Americanos, é aquela história de que mitos e seres sobrenaturais ganham força conforme existe crença sobre eles. Seres sobrenaturais que ninguém lembra, em que ninguém acredita, não significam nada. E é esse elemento fantástico que eu acho que intercala tão bem com essa questão social. Porque o que é o mito do marginal? O marginal aqui não no sentido pejorativo, mas da pessoa que vive à margem da sociedade. O que é o mito da pessoa que vive num lugar que foi abandonado pela civilização? O que eram os mitos, por exemplo, da humanidade quando ela ainda não havia desenvolvido noções mais profundas de civilização? Coisas que faziam com que elas se comportassem, coisas que faziam, de novo, a frase do Moff Tartle, o medo vai mantê-los na linha, coisas que fazem com que as pessoas respeitem certos espaços, respeitem certos limites. E não deixa de ser curioso que a Ellen, por ser uma pessoa de outra classe, seja também uma transgressora. E porque ela é uma transgressora, ela acaba, de novo, sem dar spoilers, mas enfim, é um conto de terror, porque o amigo espectador deve saber mais ou menos para onde a coisa vai. Mas assim, por ser uma transgressora e invadir o espaço mítico e social de uma classe a qual ela não pertence e cuja classe dela, em alguma medida, ajudou a criar o sistema de opressão a qual elas pertencem, ela acaba sendo, ela acaba sofrendo as consequências da sua transgressão. Exato. E também é bacana a gente enveredar por esse caminho aí do mito, como as coisas acontecem, como elas se manifestam na cabeça das pessoas, porque o Candyman, ele é também uma belíssima alegoria, cara, que recentemente, lendo o livro do Jodorowsky, Jornada Espiritual de um Mestre, tem assim passagens que meio que aludem a isso, mas com uma abordagem diferente, sobre essas questões de coisas que são atribuídas a certas pessoas, mas que nunca aconteceram, e muitas vezes são essas próprias pessoas que criam uma, eu digo assim, a pessoa no caso, sei lá, se eu pegar e falar que, sei lá, que eu viajei para o espaço e, sei lá, começa a repetir isso até um ponto que todo mundo acredita, né, então, de uma forma ou de outra, as pessoas vão olhar para mim e vão achar que eu sou um cara, sei lá, sou um tipo de astronauta diferente, né, e tanto faz, se eu fui ou se eu não fui em determinado momento, se todas as pessoas acreditarem, né, porque elas vão criar alguma coisa e vão reagir a esse tipo de impressão sobre alguém ou sobre alguma coisa que, no final das contas, tanto faz se é verdade ou não, e aqui, é claro que o Candyman ele vai por um caminho mais fantasioso, né, porque as coisas meio que se, acabam se literalizando de uma forma ou de outra, mas é exatamente isso, né, o quanto que, sei lá, você falar que existe um assassino que perambula por um conjunto habitacional abandonado e tal, conforme essas coisas vão passando, né, de boca a boca, isso vai ganhando uma força, né, as ideias, né, elas circulam de um jeito que é, assim, é um assunto que a gente precisa de muito mais tempo pra desenvolver aqui, pra ver, pra falar das ramificações de coisas desse tipo, mas eu acho que o texto do Clive Barker, ele é um ótimo ponto de partida pra se discutir isso, né, pra gente falar até que ponto, né, qual é a diferença entre ficção e mentira, né, porque, afinal de contas, essas pessoas, elas nunca viram o tal assassino, mas elas acreditam piamente que ele existe, né, e então é essa, essa maleabilidade do que é, do que é ou não real, né, inclusive em espaços mais confinados, periféricos e a parte da, do resto da, da cidade, por exemplo, é um assunto absolutamente fascinante, cara, que se a gente colocasse é colocar assim, não, a gente já colocou ao lado dos conceitos aí próprios dos britânicos, né, no caso, o Barker, ele não é, sabe, evidentemente que ele só poderia ser britânico pra escrever algo assim, mas assim, é, colocar tudo isso ao lado dos conceitos do, do Ian Sinclair, cara, da psicogeografia, ah, porra, cara, é, parece que a gente tá falando de um negócio que tem 500 páginas, e é um negócio assim, de novo, vou ressaltar isso, é um negócio muito curto, você vai ler, sei lá, e no máximo 3 horas isso aqui, Verdade, mas assim, você falou da coisa do, do que é real e do que não é, ah, seres humanos também podem ser, assim, veículos do, do mito, então a própria figura do assassino é uma coisa que vai se desenvolvendo através do conto, não porque ele vai se tornando mais real conforme um mistério vai sendo desvendado, não, é porque, aos poucos, o Barker vai criando tantos elementos sobre esse assassino que o leitor passa a formar a imagem dele na própria cabeça e é na cabeça do leitor que ele vai se tornar real e não no conto, e essa é a sutileza que torna o The Forbidden tão bacana, né? exato. Bom, pessoal, falamos hoje de Candyman, The Forbidden de Clive Barker aí, uma edição bacaníssima da Darkside aqui com luva, capa dura, aqui esse projeto gráfico bacana com relevo e o caramba, se você está afim de adquiri-lo também, só dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo, a gente tem um link para você cair direto na Amazon e comprar esse livro e dar uma pequena comissão aí para a gente, beleza? Ajuda a gente aí, dá um like, se inscreve no canal, procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde é arrobaformiga.elétrica, a gente também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, www.apoia.se barraformigaelétrica, vê lá se você quer contribuir com a gente, ajudar a aumentar a nossa qualidade técnica, expandir nossos tentáculos pela internet e além, manda um e-mail para nós na tela arrobaformigaelétrica.com.br e não esqueça que a gente tem nosso podcast também, uma vez a cada 15 dias lá no SoundCloud, no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido e é isso, a gente volta na próxima quarta-feira, falou!